Sério, eu sou a Lu, e bom gente, nesse vídeo eu resolvi falar um pouco sobre os mascotes. Bom, a gente sabe, né, que os mascotes mais fortes são aqueles que precisam pôr dinheiro, gastar dinheiro, que requer que você tenha cash no jogo, né, mas isso não significa que você não pode ter um mascote aí maneirinho, sem gastar. O meu mascote aqui, como eu tô iniciando aí do jogo, né, iniciando assim, faz um mês eu acho que eu tô jogando mais ou menos, um mês, ou um mês e pouquinho, eu acho. Então, o que eu tô fazendo é analisando todas as coisas que eu posso usar pra evoluir os meus mascotes, colocar emblemas, colocar, é, fazer com que eles consigam subir a estrela, né. Esse mascote, quando eu peguei, se eu não me engano, ele era cinco estrelas, e agora ele já tá oito estrelas. Vamos aqui nos mascotes, eu vou mostrar pra vocês. Esses aqui são os que eu estou evoluindo, né, mas eu tenho focado mesmo, é nesse aqui que tá com oito estrelas. Vocês podem ver que o RB dele tá bem alto. É, a gente vem aqui em detalhes, vou mostrar pra vocês. É, então, como a gente faz, né, pra subir as estrelas do mascote? A gente vem aqui em evoluir, e aqui você vai olhar os requisitos que precisa pra evoluir o mascote. Por exemplo, esse meu mascote, ele requer, é, mascote de fogo. Esse aqui pede, é, seis estrelas, tá vendo? Um mascote, seis estrelas, e aqui, requer um mascote, seis estrelas também. Eu já tenho um aqui, e falta esse. Esse aqui eu não vou colocar aqui, porque eu tô usando ele, enquanto eu não consigo fechar isso aqui. E, já também já tenho aqui. Só falta um mascote, seis estrelas, pra eu subir ele pra nove estrelas. Vou fazer um exemplo com o mascote mais simples, que fica mais tranquilo. Por exemplo, ó, eu preciso ter um idêntico ao que eu tenho, e esse aqui, que eu tô utilizando ele, por isso que eu acho que... Ah, não, é porque ele é quatro estrelas, aqui ele pede cinco, quer ver? É esse mesmo. E, eu já tenho, um precisa de outro, que é o de fogo também. Como fazer isso, galera? Da forma mais complicada possível. É, você vai invocar. Você coloca aqui, ó, aqui, tá vendo esses quadradinhos que tem aqui? Aqui, você vai selecionar os mascotes que você quer evoluir. No caso, eu coloquei um de vento, um de fogo, e se eu não me engano, esse símbolozinho aqui é de água. Entendeu? Tipo, eu tenho esses aqui, ó. E, invocar. Aqui, você vai começar a invocar, vai começar a invocar, até você conseguir evoluir. O que que acontece, galera? Aqui tem a opção, várias opções embaixo desse invocar, ó. Invocar bruxa, substituição. Que é pra você substituir, por exemplo, esse mascote, ele vai ser substituído, vai vir um da mesma classe e tal, mesma estrela pra cá. Eu já fiz bastante isso, mas, até agora, não me foi tão útil, não. Bom, conversão avançada, que eu ainda vou fazer, eu só não quero fazer agora, porque precisa de dois mascotes, é, tipo, acho que cinco estrelas, eu só tenho um. Mas eu vou fazer com o espectro só pra testar, pra ver o que que vai aparecer ali. Caso, tipo, não seja tão bom, eu vou cancelar. Essa pedrinha, você compra, eu vou mostrar pra vocês, é, lá na loja. Bom, chegamos aqui no ponto de reciclar. Galera, pelo amor de Deus, não recicla seus mascotes. A pior, o pior erro que eu já fiz, foi ter reciclado os mascotes. Que, para pra pensar comigo, olha só. Vou selecionar, opa, pera, vou jogar pra cá esse negócio. Vou selecionar aqui rápido. Olha o que que eu ganho, gente. Eu ganho esse expo pra upar eles, mas galera, você consegue fazer isso, você consegue comprar no mercado, você consegue fazer isso com missão. Não vale a pena, porque, olha só, custa muito mais caro você conseguir esses mascotes pra você evoluir, entendeu? Então, não usa essa opção, a não ser que você já esteja muito avançado no jogo e saiba qual os mascotes que você não vai precisar mais. Por exemplo, aqui, olha. Olha só. Evoluir. Beleza. Aqui tem os emblemas. Evoluir. Eu já evoluí pra caramba o mascote aqui. Mas sempre você vai poder evoluir mais, cara. Não tem isso. Pra mim, não tem como você descartar os mascotes, porque eles sempre vão evoluir, eu acho. Sempre vai ter um mais pra frente. Então, o que que acontece? Eu vim aqui, ó. Galeria. Nessa galeria, você vai evoluindo os mascotes que você nem usa. Mas você vai ganhando RB quando você evolui eles. Tá vendo a minha galeria? Ó. Eu só utilizo aquele pouquinho lá, mas quando você evolui esses mascotes aqui, na galeria, você ganha RB. Aumenta seu RB. Então, aquela opção lá, eu praticamente, eu não uso. Não uso mais. Usei no início, me arrependi muito, porque agora eu tenho que ficar comprando mascote. Eu tenho que vir aqui, na loja, e ficar comprando fragmento, fragmento, fragmento. Olha quanto que custa os fragmentos. Então, não vale a pena mexer naquela opção lá. Beleza? Outra coisa que eu queria também falar com vocês. Eu acho que não tá aqui, não. Vou procurar aqui e já volto. Ah, achei, galera. É, bem aqui em mercado. A gente entra no mercado, vai comprando as coisas. E acaba não percebendo que aqui na barrinha de baixo tem um local escrito visual. Ó. E aqui tem uns... Como é que eu vou falar? É... Como se fosse uma armadura, tal. Uma... Um equipe. É... Uma coisa... Uma ilustração diferente, assim, pro teu mascote. Por exemplo, eu tenho esse aqui. E se eu quiser deixar ele com um visual épico, eu posso comprar isso aqui. Isso aqui a gente ganha. Ó. Por exemplo, qual que eu gostaria de ter? Esse. Tá vendo? Olha que linda. Eu tenho essa. Poderia ter esse. Bem bonitão, né? Então. Isso aqui a gente ganha. Por exemplo, ó. Eu tenho, acho que cinco. Tá vendo? Fragmento de visual de mascote. Eu tenho cinco. Mas, conforme você vai logando no jogo, você vai ganhar também esse tipo de fragmento. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde fica esse fragmento. É um fragmento que se você logar tantos dias, você ganha. Aqui, galera. Aqui, galera. É... Eu passei por aqui e não vi, acredita? É em benefícios. Você vai olhar aqui, ó. Aqui é raro. Tá vendo? E aí, você vai juntando. E aí, é caixa de visual. Então, com o dia 25 eu vou ganhar, com o dia 29 eu vou ganhar. Aí você vai juntando. Tem como comprar também, mas... No caso, a gente deixa aí que vai juntando. Custa 75, né? Pra trocar lá. E outra coisa também, que às vezes as pessoas não fuçam muito e não encontram. Que é até uma outra curiosidade aqui. Que é assistindo o vídeo. Você pode ganhar aí pra obter recompensa. E com isso aqui, ó. Que esse sininho, você consegue invocar mascote também. Que é uma forma de ajudar aí pra... Pra você ter um mascote mais forte. Beleza. Os emblemas. Galera, emblema dá RB pra caramba. Eu tô com esse emblema aqui, ó. 2350. E esse outro emblema aqui. Que já já eu vou... Vou alterar. Vou colocar dois desse daqui, né? Então, o emblema também é muito bom de você fazer. E o emblema é muito fácil. Porque é só você ir lá no território da guild. Usando essa caixa aqui do diabo. Abre lá. E vai começar a vir isso aqui, ó. Emblema do cão de caça. Se você cria... Tá vendo? Seleção rápida. Você pode tentar fazer com dois. Só que a chance diminui, tá? E tipo assim... Eu acho que são essas dicas que eu queria dar pra vocês. Sobre essa questão do mascote. Se vocês tiverem alguma dica também pra falar pra mim. Deixem nos comentários. Até porque... A gente não é expert no jogo, né? A gente tá aí pra tentar melhorar. Eu já tô aqui com 300... Quase 350 de RB. É... Vamos ver quando que eu vou chegar aí a 500. Vai demorar? Tá difícil agora, gente. Tá sério. Tá muito difícil. Mas... Vou tentar deixar aqui meus equipes tudo no vermelho. Eu cheguei no level 70. Agora tá mais difícil ainda pra conseguir... Equipes de level 70 ainda. Vermelho. Tá complicadinho. Mas eu espero que vocês tenham gostado. É... Fiz esse vídeo mesmo pra conversar com vocês. Mostrar aí o que que eu faço no meu mascote. Pra tentar ajudar quem tiver com dificuldade. Deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui. Fui.